Música Alô, nação rubro-negra! Começa agora mais um dos nossos encontros semanais pra falar só do Flamengo, hein? Daqui a pouquinho eu conto pra você o que vem por aí no programa de hoje. Mas antes eu preciso lembrar que lá no nosso Facebook oficial, facebook.com.br Flamengo Oficial, sempre tem promoção de brinde exclusivo, curtir a nossa página e participa. Essa semana tá valendo boné, hein? E agora começa a nossa TV Fly de número 11. Esse número te lembra alguma coisa? Então dá só uma olhada no que vem por aí. Décimo primeiro programa, lembra camisa 11? Então hoje tem homenagem especial a um dos maiores craques que eternizaram essa camisa rubro-negra. Seis anos da Copa do Brasil. O sempre Flamengo dessa semana vai relembrar um título histórico de time desacreditado a campeão do Brasil. O Mengão deu a volta por cima e bateu o maior rival em jogo emocionante na final de 2006. Dois dos personagens dessa conquista contam essa história hoje. Mais novidade na Gávea. Campeão mundial pelo rubro-negro, o Maestro Júnior recebeu uma justa homenagem nesse sábado. No final da minha carreira profissional, tive a oportunidade de dar um pontapé inicial para que esse esporte hoje seja o que ele é. A quadra de beat soccer inaugurada no último final de semana foi batizada com o nome do ídolo, que esteve presente no evento junto a outros tantos nomes de peso do clube mais querido do Brasil. É gratificante, né? Para alguém que suou tanto, vestiu tanto, a camisa honrou tanto um clube e poder ter uma homenagem como essa. Crack das águas, descoberto em um projeto social, Erlon de Souza, atleta da canoagem, já prepara as malas rumo à primeira disputa olímpica em Londres. Tiro certeiro, artilharia é muito mais que acumulado de gols. No programa de hoje, a gente vai conferir atletas que estão se esforçando para levar o título de melhor pontaria do ano. E tem goleiro na disputa. Futebol profissional, esportes olímpicos e muito mais. Você confere agora na TV Fla. Para não perder o costume, já no embalo desse iniciozinho de TV Fla, agora a gente confere como foram os bastidores da semana do futebol profissional do clube Rubro Negro Carioca. Pedala, puxa, empurra. Ô, Erton, tá pesado isso aí, rapaz? Foi puxando ferro na academia do Ninho do Urubu que a Semana Rubro Negra começou. Depois do trabalho físico, Léo Moura voltou para o campo, mas não foi para treinar. Era hora do papai Léo Moura botar em campo todo o carinho com as filhas. No primeiro rachão da semana, olha só quem estava lá na frente e fazendo gol. O zagueirão Gonçalves deu uma de atacante e marcou duas vezes. Mas os gols do nosso camisa 4 não impediram a derrota de sua equipe. O time de Love, Matheus e Paulo Vitor virou o jogo e partiu para a gozação. Tem diversão, mas também tem muito trabalho. Olha só o Cantarelli, nosso preparador de goleiros, pegando pesado com Felipe e Paulo Vitor. Se no primeiro rachão da semana foi Gonçalves quem brilhou, no segundo foi a vez de Adrian se destacar. De cabeça, nosso camisa 37 fez o gol da vitória. O assunto agora é artilharia. Querido Mauro Petra. Sim, Mariana. Você sabe o que é ser artilheiro? Olha, eu faço uns 5 gols por pelado, então eu sei muito bem o que é ser um artilheiro. É, tá se achando, né? Não tem um gol gravado, mas tá se achando, 5 gols por pelado. Mauro, artilheiro não é o cara que faz mais gols. Na verdade até é, a gente adotou esse termo no futebol. Mas artilharia vem das Forças Armadas, vem do Exército. A artilharia trabalha com precisão, trabalha com mira. Quanto conhecimento. Muito, muito. Eu tô vendendo conhecimento. Então, espera-se que o jogador que tem a melhor pontaria faça mais gols. Faz sentido. Por isso artilheiro, todo sentido, né? Claro. Só que aí você chegou já metendo essa bronca que faz 5 por partida, não sei ver. No mínimo. No mínimo, aham. Então a gente vai fazer o seguinte, você vai ter uma chance de mostrar que é bom de mira. Mas não tem que fazer gol. Gol vai ser fácil. É, fácil. Tem que acertar no travessão. Travessão. Aceita? Topo. Então vai lá, a bola é sua. Partiu. Quase. Muito quase. Tá chegando lá, daqui a pouco é artilheiro. Mas pensando nisso, o Flamengo essa semana fez um treino intensivo de bola parada. Só cobrança de falta e tudo mais. Tem algum palpite de quem tenha sido o melhor aí nessas cobranças? Olha, meu voto é no Renato Abreu. É um bom palpite, hein? Claro. Vamos ver como é que foi esse treinamento? Vamos lá. Dá só uma olhada, então. No dicionário, a artilharia é uma das armas das Forças Armadas, sendo aquela que produz fogos potentes e profundos. Lembrou de alguma coisa? É, é isso. Nos gramados, quem quer ser artilheiro precisa trabalhar a pontaria. Então, mãos à obra. Essa semana, nosso elenco trabalhou forte para melhorar nesse fundamento. Seja no oportunismo, mostrando habilidade, com a jogada começando no escanteio, de fora da área, de cabeça e até mesmo de frente com o goleiro. No treino de bola parada, para variar, o primeiro foi Renato Abreu. E o Canhão da Gávea dispensa comentários quando o quesito é cobrança de falta. É tanta experiência que já tem gente fazendo fila para aprender com o professor. Se não ele bater falta também, não... Ele está tentando. Não, eu não. Eu já falei para você. Aqui no Flamengo, eu já passou dos 20 gols de falta, né? Mas no posto de melhor do treino, Renato, não é fácil assim não, hein? A concorrência está forte. Se liga só nos candidatos. Sem pena, Adrian soltou a bomba no cantinho do goleiro Paulo Vitor. Mas está mandando muito esse menino, hein? E correndo por fora, vem ele, o próprio Paulo Vitor. Ih, rapaz, não é que o goleiro também cobra falta com categoria? Tudo bem que o Bottinelli não é lá essas coisas no gol, né? Mas o camisa 27 tirou onda. Estou dentro daquele argentino lá, ó. Mão de jacaré, Brasil jacaré, pô. Aqui, ó, está aí na bola. Com excelentes roubadas de bola, tem prata da casa se destacando lá atrás na equipe. Você conhece o zagueiro Marlon? Dono de um sorriso tímido e vestindo a camisa 26 do time profissional do Flamengo, Marlon já está acostumado com a torcida. É, pressão eu estou sabendo lidar porque eu venho desde os juniores sentindo um pouco dessa pressão. Essa pressão, então, com isso eu não tenho muito problema. Já sei o que é a torcida do Flamengo. E a oportunidade que eu venho e tenho hoje, cada dia, cada jogo que eu entro em campo, eu tento agarrar com o exidente para que tudo dê certo e eu continue. O menino de Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, agora se preocupa em se acostumar com o assédio. Eu fui ali na coletiva, estou aqui, dei entrevista ali. Isso porque em pouco tempo o zagueiro assumiu a vaga de titular absoluto do time e conta que o apoio dos ídolos, agora colegas de equipe aos meninos da base, foi fundamental. Então, mas o Love, até mesmo o Léo, abraça a gente. Marlon sabe que o trabalho para melhorar tem que ser diário e pensando na sua melhor performance, o atleta é determinado. Eu vou me preparando cada vez mais, cada jogo que eu entro eu me foco cada vez mais para que eu não erre, né? O estilo de jogo, ele mesmo define bem. Só que ele é guerra guerrido, com força de vontade, com poder na marcação muito boa. Conhecendo o seu empenho nos treinos, o negócio agora é apoiar mais essa prata da casa que já representa o elenco principal. Eu vou honrar esse monte sagrado, pode ter certeza disso. Fala nação rubro-negra, semana passada vocês viram aqui na TV Flau o primeiro treino do Sub-20 depois de um mês de férias. Agora chegou o momento de ver o primeiro jogo treino. O adversário foi o Duque de Caxias, jogo aqui na Gávea. E a vitória foi do Flamengo, 2 a 1. O atacante Lucas e o lateral direito Iago fizeram os gols do rubro-negro. É, fica evidente a melhora que a gente teve desde o primeiro dia até agora. Nós tivemos em torno de 12 sessões de treinamento e os jogadores tiveram um comprometimento muito grande com a parte tática, do entendimento do jogo. não só a Copa BH, mas também a Copa Otávio Pinto Guimarães, o Brasileiro e a Taça São Paulo. Então são quatro objetivos que a gente tem aí para o restante da temporada. O professor Kramer é uma pessoa muito inteligente, que sabe administrar bem o grupo. É uma pessoa vencedora, um técnico vencedor, que trata a gente super bem. Um dos melhores técnicos que já passou pela minha carreira aí, ele é um técnico muito importante para a gente, tem ajudado bastante a gente no crescimento, para essa competição em BH, estamos preparando para ela. E antes mesmo hoje do jogo amistoso, teve um trabalho físico, ou melhor, um teste físico, e depois tivemos esse coletivo aí o nosso primeiro jogo treino e foi bem, né? Para começar, estamos aí trabalhando e a cada dia que venhamos aí melhorar, para que venhamos chegar aí nesse campeonato com boas condições de ganhar o título. E o Flamengo também não para de formar craques na água. É de novo daqui, dessa lagoa, do estádio de remo do Flamengo, que sai mais um dos representantes rubro-negros vestindo a camisa do Brasil nas Olimpíadas de Londres. Comecei em 2005 a remar, estou até hoje. Treinávamos em São Paulo, antes era concentrado em São Paulo, a seleção brasileira de canoagem. E aí quando viemos para o Rio, aí conseguimos vir até aqui o Rio de Janeiro e treinar dentro do Flamengo, aí fomos convocados a treinar dentro do clube. O que eu aprendi mais aqui dentro do Flamengo é a parte de treinamento, seriedade durante o treinamento, porque é uma coisa que eu nunca tive na minha cidade quando eu era lá, então essa parte que eu aprendi assim mesmo valorizar. Além de ser um incentivo a mais, porque, como eu disse, eu sou flamenguista, então, além de estar representando o meu país, estou representando o meu time, então isso também me orgulha muito. Esperamos, sim, fazer uma bela prova, esperamos fazer um excelente trabalho lá, e é isso que eu espero desses jogos. Eu sou Erlond Souza, atleta do Flamengo, da Seleção Brasileira de Canoagem. Eu sou Flamengo e Londres. Está aí, então. Boa sorte para o Erlond Souza em Londres. Agora a TV Flamengo vai para um rápido intervalo, mas na volta, o quadro Sempre Flamengo relembra a conquista da Copa do Brasil em 2006. Daqui a pouco também eu mostro para você as novidades na sede social na Gávea, e também depois do intervalo, tem uma homenagem a um rubro negro especial que vestiu a camisa 11. Quer saber quem é? Então não sai daí que eu já volto. Rubro negro de verdade como eu tem que carregar o meidão no peito e no celular. Envie uma mensagem de texto do seu aparelho com a palavra NEMGO para o número 3434. Descredado em todos os esportes do meidão. Receba vídeo com os nossos gols, as últimas notícias e alertas com resultados e conquistas do clube mais querido do Brasil. Então envia o MENGO para 3434. E tem o meidão na tela do seu celular. Rubro negro de verdade compra produtos licenciados do Flamengo. São copos, kit churrasco, linha infantil, bonés, camisas oficiais e muito mais. Produtos originais do Mengão para você, que é rubro negro da cabeça aos pés. E é claro, você encontra isso tudo em todas as lojas oficiais do Flamengo. Então, se você é rubro negro de coração, vista-se com o clube. Adquira sempre produtos licenciados do Flamengo. Pirata, tô fora. Só usa o original. Nessa semana, nossa arena de beat soccer recebeu os últimos retoques para ser inaugurada no último sábado. Quem esteve presente no evento de inauguração da arena Maestro Júnior foi nosso repórter Mauro Pet. Teve criancinha, artista, bolada no câmera, opa, tudo bem aí? Tá, por enquanto tá. Charanga e craques da história do Flamengo. Todos presentes para a inauguração da arena de beat soccer Maestro Júnior. Passei mais tempo da minha vida profissional aqui dentro que em qualquer outro lugar. Quer dizer, realmente aqui é a minha casa, minha segunda casa. E ter um espaço aqui dentro do clube, eu acho que é motivo de orgulho, prazer e satisfação. Eu acho que independente de qualquer revitalização que seja feita aqui dentro, eu acho que esse espaço vai continuar. e só agradecer. Uma homenagem mais do que justa. Afinal, Júnior marcou época no Flamengo e teve um papel fundamental na história do beat soccer. No final da minha carreira profissional, eu tive a oportunidade de dar um pontapé inicial pra que esse esporte hoje seja o que ele é. Eu acho que isso também é um motivo de prazer e muita satisfação. Zico foi um dos craques rubro-negros que prestigiaram o evento. É gratificante, né? pra alguém que suou tanto, vestiu tanto, a camisa honrou tanto, um clube, e poder ter uma homenagem como essa. A Arena Maestro Júnior vai ser usada para treino e jogo pelos times masculino e feminino de beat soccer do Flamengo. E vai receber grandes jogos do calendário brasileiro, por ser um palco moderno e com ótima estrutura. E eu acho que também pro Flamengo é uma coisa interessante porque nos coloca dentro desse universo de grandes campeonatos, já que hoje o beat soccer já é uma realidade. E o Flamengo ganha os campeonatos, mas pode ganhar com isso também, bancando alguns campeonatos. Essa Arena é linda, vai vir gente do mundo inteiro aqui, com certeza, as instalações são lindas. O lugar é o melhor lugar do mundo, a energia é perfeita, é rubro-negra, então vai dar tudo certo. E já no dia de sua inauguração, um momento histórico para a nova Arena do Flamengo. Zico e Júnior jogando juntos de novo dentro da Gávea. Motivo de orgulho para quem se esforçou muito para ver o sonho dessa Arena virar realidade. É, não é o primeiro e não vai ser o último. Já tivemos o Adilho, o Liguelia, entre outros que foram homenageados em pequenos cantos, o Nunes, pequenos cantos revitalizados na Gávea que foram homenageados. E numa área degradada fizemos uma Arena de Bitsoccer. Então, acho que mais bacana ainda, que é um espaço que o clube não utilizava, estava mais de 10 anos abandonado. E hoje a gente tem um espaço esportivo de competição com o nome do Maestro Júnior. E essa é a marca da nossa administração, do nosso trabalho, realizar. 26 de julho de 2006, esse dia ficou marcado na história do Flamengo por causa de uma conquista sobre o maior rival. Na próxima quinta-feira, a gente completa 6 anos de título da Copa do Brasil. Por isso, o Sempre Flamengo de hoje traz o Meia, Renato Abreu e Martorelli, preparador físico, para relembrar essa história. Em 2006 foi o nosso ano. Nós fizemos a diferença, muitas coisas aconteceram, mudança de comportamento, de comprometimento. A Copa do Brasil começou com aqueles jogos na fase norte-nordeste, nós começamos com Asa de Arapiraca, depois ABC de Natal, depois nós enfrentamos o Guarani e posteriormente o Atlético Mineiro. E aí o clube, aí o time já começou a se formar melhor e aí a tendência, a gente já começou a acreditar mais na possibilidade de conquista. Houve uma troca de treinador entre a semifinal e a final, nessa interrupção. O Valdemar Lemos saiu, foi contratado o Ney Franco e que pôde aproveitar essa paralisação de um mês, um mês e meio de treinamento. Nós fizemos um período de treinamento primeiro aqui no Rio, depois passamos uns 10 a 15 dias em Manaus fazendo uma intertemporada lá, jogos amistosos lá em Manaus e retornamos, faltava praticamente uma semana, uns 10 dias para a final contra o Vasco. O treino da terça-feira era no período da tarde para depois seguirmos para a concentração. Houve uma mudança, o Ney Franco resolveu fazer um treinamento na parte da manhã sem comunicar à imprensa, enfim, na verdade, nós mesmos fomos comunicados em cima da hora para se apresentar aqui de manhã, que o treinamento havia mudado de tarde para de manhã e nós fomos para o CT. Ele alterou o time e alterou o sistema de jogo, na verdade, ele colocou 3 zagueiros e acabou surpreendendo a todos que colocou um time diferente daquele que vinha jogando. Renato Silva se machucou, no início do jogo, não sei, não tinha chegado ainda a metade do primeiro tempo, se não me engano. E aí, nessa substituição, que a tendência normal seria a entrada de um zagueiro, ele colocou o atacante. E aí, o Obina entrou, fez o primeiro gol. O Obina naquele tempo estava em uma fase muito boa, uma fase de empolgação total, a torcida estava fazendo alguns tipos de brincadeira e ele acabava levando aquela brincadeira para dentro de campo, jogava solto, nos ajudava de alguma forma dentro de campo. do segundo gol. Então, acabou tendo a motivação, acabou tendo confiança e acabou nos ajudando. Depois o Luizão fez o segundo gol e nós vencemos na primeira partida por 2x0. No início do segundo jogo, o Vasco teve um jogador expulso logo no início da partida, o que facilitou mais ainda. E depois teve o gol do Juan, que fechou com 1x0 ali. Eu lembro bem que o do último gol do Juan, uma bola que foi resbalada na área, acho que tocaram para o Juan, a bola sobrou para o Juan, acabou fazendo o gol, saiu comemorando. E depois do primeiro gol dele no segundo jogo, foi realmente só comemorar, porque seria muito difícil o Vasco fazer 3 gols em pouco tempo. Então a comemoração foi uma comemoração, talvez, de muita alegria, porque depois do sofrimento que a gente tinha passado em 2005, a gente conseguiu em 2006 dar a volta para o cima. Então hoje esse título, com certeza, como foi o primeiro título no Flamengo, foi um título que tem uma importância muito grande. Essa vitória que foi o início de uma sequência de vitórias, de conquistas que nós tivemos. De 2006 a 2009 foram 4 anos, com 5 títulos. O primeiro título dessa sequência foi o da Copa do Brasil, 2006. Depois nós ganhamos os cariocas de 2007, 2008, 2009, foi o Penta Tri. E finalizando com o Brasileiro de 2009, o Hexacampeonato Brasileiro, que foi a conquista mais festejada desse período. Nessa segunda-feira, em um pronunciamento oficial, o diretor de futebolzinho anunciou que o técnico Joel Santana deixa a equipe. Diretamente a você, torcedor rubro-negro, a gente está nesse dia aqui comunicando o desligamento da comissão técnica, do Joel, com seus auxiliares e o preparador físico. Chegamos a essa decisão, o nosso departamento de futebol. Entendemos que chegou o momento de fazer essa mudança para que a gente dê um gás novo, dê uma motivação nova no grupo. Percebi que o Joel, com toda a experiência, com toda a qualidade que ele tem, com a história que ele tem no futebol, não estava conseguindo mais fazer com que esse grupo reagisse. Eu acho que o Joel não é o culpado de todas as coisas ruins que aconteceram dentro do campo. Eu, como diretor de futebol, os atletas sabem que também têm a sua participação. Mas a atitude tem que ser tomada e eu tomei essa atitude em prol de ver o melhor para o Flamengo. Espero que o novo treinador que chegue, a gente está buscando esse novo nome, possa fazer com que essa equipe volte a apresentar o melhor futebol, a jogar o melhor futebol. O futebol que o Flamengo merece. Hoje é o meia Renato Abreu que usa a nossa camisa de número 11. Mas outros tantos craques já passaram pelo Flamengo usando a mesma camisa. Foi o caso de Zinho, de Zagalo e muitos outros. É claro que a TV Fla não ia deixar de prestar sua homenagem no 11º programa para um baixinho que fez história usando essa camisa. Em 1995, a camisa 11 iniciava uma história com um gigante no Flamengo. Tá, não era um gigante. Era um baixinho. Era baixinho, mas era abusado. O que eu posso falar para a torcida do Vasco é que quando tiver um Vasco Flamengo, leva a lenta para o Maracanã que vai estourar muito. Com a ousadia que dava gosto de ver, Romário foi muito mais do que um jogador do clube. Foi um personagem na história do rubro negro carioca. Uma admiração que ultrapassa gerações e um reconhecimento que passa de pai para filho. O baixinho deixou saudades. Fez história aqui dentro do clube. Não só dentro do clube, mas também na seleção brasileira. Matador que todo homem de criação sonha em ter na sua equipe, Romário era dono de um futebol ágil e inteligente, como poucos conseguiram reproduzir. Olha, primeiro, é sempre uma satisfação, um prazer enorme, porque além de você pegar uma experiência, eu com 20, 22 anos naquela época, você é claro que vai aprendendo muita coisa. E fora a questão da capacidade e da qualidade. Eu lembro que passes ou assistências que eu dava para o Romário, de cinco que ele recebia, ele perdia uma. Era um poder de finalização muito grande, de qualidade técnica dentro da área principalmente. Isso facilitava muito o nosso trabalho. Um dos heróis da conquista do Carioca de 96, nosso baixinho não precisou traduzir em títulos todo o carinho de uma legião de apaixonados. As jogadas de Romário ficaram na memória e no coração de cada um dos seus fãs. Aquele elástico, na moral, acho que é inesquecível. Acho que a gente é meu, criança ainda, vendo em casa, acho que não vou esquecer para o resto da minha vida. Hoje o jogador que veste essa camisa tem outro estilo, ocupa outra posição, mas também gosta desse número. A 11 hoje é do meia Renato Abreu, que sabe a responsabilidade de usar uma camisa que fez parte da história do craque do Jacarezinho. Tem um ídolo, eu tenho um ídolo do futebol que ele também vestiu a 11 aqui no Flamengo, que era o Romário. Então a 11 desde o meu de 2005 até agora, 2012, eu tenho um carinho especial por esse número. É um número que para mim, talvez, dá muita sorte para mim, porque foram as maiores conquistas dentro do Flamengo, foi com esse número. Vestir a camisa de um ídolo não é para qualquer um. Mais do que isso, ir de fã a ídolo através de uma camisa é muita responsabilidade. E o encanto? Ah, o encanto não está só no número, porque não basta ser a 11, tem que ser a 11 rubro negra. Uma das maiores camisas do futebol do universo. Vai Flamengo, vai nossa rede do adversário. A TV Fla de hoje vai ficando por aqui, mas você pode continuar acompanhando o dia a dia do clube mais querido do Brasil no YouTube. Acessa lá, youtube.com.br. E eu espero você aqui na próxima terça, às 8 da noite, no Esporte Interativo. Até lá. TV Fla, a TV mais querida do Brasil.